Sol, calor e altas temperaturas. Dias ideais para se refrescar nas piscinas e balneários da região. Maravilhoso, certo? É, mas nem tudo é perfeito se não tomar os devidos cuidados, pois eles estão por toda a parte. São os raios solares, invisíveis e parecem inofensivos, mas dependendo do horário acabam sendo verdadeiros vilões e podem causar queimaduras, envelhecimento precoce e até mesmo câncer de pele. Segundo esta dermatologista, o ideal é antecipar o uso do protetor solar. Para você ir à piscina ou praia, o ideal é aplicar o protetor em casa, meia hora antes de se expor ao sol. Porque esses protetores químicos, eles precisam ser absorvidos na pele para ele ter um bom efeito. Igual em criança, tira toda a roupinha, passa o protetor de uma maneira uniforme antes de se expor ao sol. Ainda, de acordo com a especialista, há horários certos para o banho de sol. O horário mais seguro para o sol seria antes das 10, 10 e meia da manhã e após as 3 e meia, 4 horas da tarde. E você sabe o que usar? Se é o protetor ou bloqueador solar? Aí vai a explicação. Para uma pessoa que não tem uma patologia de pele, não tem um melasma, não tem um vitiligo, não tem câncer de pele prévio, pode ser tanto protetor quanto bloqueador, desde que aplicado da maneira correta. Já pessoas com patologias, a gente prefere a associação dos dois. Você já ouviu falar na frase, não há dia sem sol? É isso mesmo, embora nublado, o astro solar está lá, escondidinho entre as nuvens e os seus raios estão agindo. Por isso, ao sair de casa, o ideal é usar o filtro solar. Dona Lúcia que o diga, mesmo com o dia nublado, faz questão de se proteger. Quando está nublado, queima mais do que quando está o sol. Tem que usar mesmo, então? Tem que usar. Já a Dayana não teve a mesma preocupação. Quando está nublado, eu não costumo usar o filtro solar. E você sabia que é importante, mesmo estando nublado, usar o filtro solar? A gente escuta falar na televisão, mas a gente nunca lembra, às vezes não tem o costume de passar, então a gente não usa muito não, no tempo assim nublado. Maria, Heloísa e Ana, Júlia aproveitaram a folguinha para um passeio e uma caminhadinha pelo balneário. Mas será que lembraram de se proteger? Eu costumo usar o filtro solar quando eu vou na piscina, chacra, coisas assim, quando está muito sol mesmo. E quando está nublado? Não, eu não costumo usar, porque eu acho que não tem precisão de usar o filtro solar, quando está nublado. Você sabia que é importante, mesmo estando nublado, usar o filtro solar? Não, não sabia, mas a partir de hoje eu vou começar a usar. Qualquer exercício físico que cleve a transpiração tem que respeitar como se estivesse em uma praia ou na piscina. Sempre reaplicar a cada duas horas ou depois de uma transpiração excessiva. Família unida permanece unida, principalmente na hora de se cuidar, não é mesmo, Natália? Principalmente criança, né, que tem pele sensível, aí tem que passar o protetor. Mesmo em dia nublado? Sim, com certeza, até no dia nublado, né, é bom. Tem que proteger, se não proteger, como é que faz, né? Tem que ter uma proteção boa, usar o filtro solar, tudo certinho. Só faltou o bonezinho, né, que esqueceu, mas daqui a pouco nós já vamos arrumar um pra ele. Né, garoto? É isso mesmo, seu Diego, e a cabeça também faz parte do corpo e merece proteção. Certo, doutora Cláudia? É uma região que muita gente esquece, né? Quem tem o cabelo mais ralinho, pacientes mais calvos, podem até usar o protetor do rosto, continuando com o couro cabeludo. Existem alguns específicos para essa região, geralmente são sprays, que além de proteger o couro cabeludo, também protegem contra o fio do cabelo, contra o sol. Além dos bonés, chapéus, que também é muito importante nessa época. E a proteção deve ser reaplicada na pele para garantir sua ação eficaz. Se a gente não vai se expor tão diretamente ao sol, se vai ser aquele sol do dia a dia, de trabalhar, estudar, a gente deve aplicar pelo menos três vezes ao dia. De manhã, na hora do almoço e no final do dia, também sempre respeitando estes 15 minutos antes de se expor ao sol. E durante a exposição ao sol, eles devem ser reaplicados a cada duas horas, ou sempre após que entrar na água, no mar, na piscina. O protetor, para qualquer pessoa sem patologia, deve ser um FPS 30 ou mais. Para pessoas que já têm melasma, histórias de câncer de pele, a gente sempre pede um protetor 50 ou mais. Seguindo essas dicas, vão garantir a saúde da sua pele e da sua família. Seguindo essas dicas, vão garantir a saúde da sua família.